Imagina que você vai até uma loja física comprar roupa, né? Aí você chega na loja física e você pega na camiseta branca, aí você vai lá, pega uma outra calça jeans escura, um sapato, sei lá, um sapato vermelho pra você olhar e tal, só que você sai da loja e não compra. E aí você chega na sua casa, você liga a televisão e aí aparecem propagandas exatamente das mesmas peças que você segurou na loja física, da camiseta branca, da calça jeans mais escura e do sapato vermelho. Porém, na televisão da sua esposa, do seu filho, vão passar propagandas relacionadas aos produtos que eles visualizaram nessa caminhada que vocês deram no shopping. Você ia achar isso tudo muito assustador. Porém, é exatamente isso que o retargeting faz na internet. Quando você visita uma loja virtual e navega pela categoria, pelos produtos, e aí você sai e vai navegar em outros portais, em outros canais, você vê banners seguindo você, né? Os banners daquelas roupas, daquelas peças que você visualizou, eles vão seguindo você por outros locais da internet. Isso é o retargeting. É um marketing que é feito para um público que já visitou a sua loja anteriormente. Então, a pessoa entra na sua loja, você consegue armazenar a visita daquela pessoa e quando ela sai, você consegue apresentar anúncios e propagandas segmentados para aquele público, segmentados nas categorias e produtos que ela visualizou, inclusive segmentado pelo comportamento. Você pode mostrar anúncios para quem deixou algum produto no carrinho, você pode mostrar anúncios para quem simplesmente só entrou na sua loja virtual, você pode mostrar outros anúncios para quem efetivamente comprou um produto. Então, por comportamentos diferentes de clientes, você consegue reenviar ou reapresentar anúncios dos seus produtos e da sua loja virtual para essas pessoas. O retargeting hoje é uma estratégia extremamente poderosa e que você deve colocar em prática na sua loja virtual, porque vai te trazer muitos resultados. O Google batizou essa estratégia de remarketing, mas acaba sendo o mesmo conceito, onde você consegue apresentar os seus anúncios para os usuários que visitaram você de uma forma segmentada e direcionada. Algumas das grandes vantagens do remarketing é que você vai mostrar anúncio para pessoas que já conhecem você. Dessa maneira, a sua probabilidade de conversão aumenta demais. E outra questão é que o custo do clique de uma estratégia de retargeting, ele acaba sendo muito menor. Isso são vantagens que você deve considerar para você usar essa estratégia. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.